Hoje é dia de passeio, vamos ver lindas florações, muita coisa bonita para ver, enraizamento, brotações Então se você é novo por aqui, eu sou a Rose, fique à vontade, aproveite, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo do canal Eu sempre estou postando vídeos de lindas florações, muitas dicas e não se esqueça do like também, ele é importantíssimo para ajudar o canal E para você receber também as notificações Iniciando aqui por essa fofurice, é uma mini, olha Que coisinha mais linda, está replantada numa telha Junto a uma outra mini também, olha esse enraizamento gente, que coisa mais linda Vejam, que coisa mais fofa Perfeita, perfeita, linda, eu amo as mini Olha essa pink, maravilhosa também, lindíssima As falenópsis, elas realmente dão um show Cada uma é mais linda que a outra A gente não sabe nem qual é a mais bonita, né Olha aqui mais uma Vejam que gracinha E a variedade de cores, de tamanho, é assim, inexplicável Quando a gente pensa que já viu todas Chega no orquidário, no mercado, assiste um vídeo Tem mais novidades a ser vista É uma infinidade mesmo Olha que coisa mais linda gente Algumas as florações estão passando Então eu resolvi fazer esse tour Pra deixar registrado pra vocês As florações Antes que elas se acabem Veja que coisa mais linda Ah, essas pintalgadas eu amo Amo Lindas demais Mais uma mini Fofinha também Essa está numa bolacha Olha que coisa mais linda Essa num pau de barro Aqui, olha Ali dentro eu coloco água E fica bem fresquinho o ambiente Mantém o frescor que as falsas tanto gostam Tanto apreciam Olha que fofura essa florzinha Coisa mais linda Muito delicada Aqui uma Dorita Enopsis Vejam o tamanho dessas flores Gigantes, imensas Imensas Tem mais botões, lindo Olha que coisa mais linda Aqui mais uma Dorita Enopsis Linda também Muito, muito linda Essa menina floresce muito Olha aqui Olha a tonalidade Perfeita Uma outra mini Não sei vocês Mas as orquídeas Pequeninas Me encantam Demais Olha que fofura Vejam essa Flores imensas Flores imensas Também E elas adoraram Simplesmente Adoraram Esse novo cantinho Olha essa Essa aqui Que coisa mais linda Linda, linda, linda Maravilhosa Outra aqui Dorita Enopsis Dorita Enopsis Com três hastes Essa Dorita Enopsis Agora Acompanhe essa haste Olha Eu tive até que tutorar Imensa Na hora que acabar Essa floração Eu vou até Retirar Essa haste Porque tem muito tempo Que ela está assim E Requer Muita energia Da planta Eu não quero Que ela Sofra Então Eu acho que O melhor a se fazer É Retirar Linda também Linda As Dorita Enopsis Elas Emitem muitas flores Olha essa Gente Olha os detalhes Eu fico assim Encantada Aqui mais uma Na bolacha Olha que gracinha Elas amam O cultivo Na madeira Né Aqui uma outra Lindíssima Vejam a tonalidade Linda Aqui uma Dorita Enopsis Também Essa é a do Nodpim Simplesmente Não sentiu Quando foi replantada Ela estava Com os botões Tem o Eu fiz o replante Fiz o vídeo Não sentiu Perfeita Não abortou Não abortou Nenhum Botão Olha que linda Ficou lindíssima Nesse Nodpim Aqui A do cachepô Acoplada Numa bolacha Também Não sentiu Replante Olha Não abortou Nenhum Botão Ali Ali é gigante Eu replantei Nesse cachepô Tá invertida Né Pra não acumular água E também Olha Não sentiu Perfeita Aqui Mais uma Falenopsis Cor de rosa Linda Doritenopsis Essa É Cheirosa Além De linda A menina É Cheirosa Essa Aqui Também É uma Doritenopsis Olha a delicadeza Gente Vê se eu dou conta Essa está num Cachepô Invertido E vindo Mais uma Ache Essa É das Quatro Que chegaram Pra mim Lá do Fogaça Que eu ganhei De uma inscrita Querida Fiz o vídeo Quando elas Chegaram Aqui As duas Liustrinkse Estão Juntinhas Aqui Nesse Vasinho De Cerâmica Olha a Fofurice Lindas Demais Essa Orquídea É uma Perfeição Se existe Uma Orquídea Perfeita Essa Aqui Representa Porque Nossa Eu replantei E as duas Olha Juntinhas Aqui Nesse Vasinho De cerâmica Eu acrescentei Um pouquinho De spagno Com palha De arroz Carbonizada Só um pouquinho Mesmo Estão Lindíssimas Essa aqui O tronquinho Dela Apodreceu Aí Eu replantei Faz pouco Tem Tem Um Vídeo Aí No Canal Na Playlist Replantes E Olha Já Emitindo Raizinhas Novas Aí Eu Acoplei Nesse Vaso De cerâmica Não Retirei A Ashi Ela Não Sentiu Se Ela Tivesse Sentido O Replante Eu Teria Retirado A Ashi Mas Como Ficou Tudo Bem Olha Que Linda Raiz Que Está Vindo Então Continuou Com a Floração Vida Que Segue Super Adaptada E Tudo Bem Tudo Normal Uma Alba Sempre Sempre Que Eu Olho Para Essa Alba Eu Me Lembro Da Lu Canal Porta Da Lu É O Sonho Da Vida Dela Ter Uma Alba Dessas Espero Muito Que Ela Consiga Realizá-lo Olha Essa Que Linda Essa Veio Da Fran Alves Já Faz Muito Tempo Muito 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 Linda Demais Aqui A Joy Não Poderia Faltar Lógico Linda Cheirosa Maravilhosa Amo Essa Menina Agora As Que Eu Replantei Em Comunidade Faz Pouco Tempo Estão Muito Bem Aqui Mais Uma Lindíssima Olha Gente Que Floração Outra Aqui Linda Também Olha Essa Que Show Muitas Flores Muitas Muitas Eu Ainda Vou Lá No Orquidário Porque Lá Também Ainda Tem Umas Menininhas Que Eu Quero Mostrar Para Vocês E Eu Não Sei Como Que Eu Faço Para Trazê-las Para Cá Olha Essa Gente Que Coisa Mais Linda Essa É Tão Escura Nossa Tá Meio Claro Aqui Não Sei Se Vai Dar Para Vocês Notarem Mas Nossa Linda Demais Olha Essa Essa É Toda Carijosinha Ah Eu Sou Muito Apaixonada Por Ela Aliás Acho Que A 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 Está Muito Bem Também Se Desenvolvendo Está toda durinha Toda feliz Vou aproveitar Mostrar a Catleia Varneri Linda Linda, linda Já que no Orquidário Eu tenho algumas meninas ainda Mas elas estão Enraizadas no muro Gente, eu não sei o que eu faço Ai meu Deus, que dúvida Olha, as raízes estão bem grudadas no muro Maria está aqui atrás de mim Me larga, Maria Só eu vir para o quintal que ela vem atrás Olha o tamanho das flores Gigantes, olha Veja que coisa mais linda Então eu não sei Aqui são duas Nesse tronquinho de goiaba Olha Olha essa ponteira Aqui são duas porque É um cake e a planta mãe Eu até fiz um vídeo quando eu Mostrei Como emitir Estimular a emissão de cakes Aqui é um cake Que a planta emitiu naturalmente Gente, eu não retirei O cake floriu E a planta mãe também Ai gente, então eu estou na maior dúvida Olha Me aconselhem aí Por favor O que eu faço? Que dúvida Aqui ainda tem essa menina No cachepôzinho Mas está fácil Eu vou levá-lo Lá para a varanda Essa está fácil de resolver Essa também Olha que coisa mais linda Vejam que coisa linda Primeira floração aqui comigo Está no cachepô invertido Olha Vai embora também Lá para frente Tem uma aqui no Na bolacha Estou só ajeitando lá Para levá-las Aqui mais uma Tem uma sem substrato algum Ali num Num vasinho de cerâmica E aqui A rodriguezia venusta Já que eu estou aqui Deixa eu mostrar Não é falenopsis Mas Vou mostrar a floração Para vocês Linda também Linda Perfumada Muito, muito linda Então é isso Espero que tenham gostado Desse passeio Eu amei Compartilhar com vocês Essas lindas florações Não se esqueçam do like Ele ajuda muito ao canal Gratidão Por quem assistiu até aqui Fiquem todos em paz Que Deus abençoe Grandemente A vida de todos vocês Um beijo no coração E até breve